e fala aí galerinha e aí como é que vocês estão conosco está tudo na paz pessoal quero aproveitar aqui o momento eu acabei de chegar na minha obra e choveu aqui tá bastante então quero falar de um assunto aí muito importante hoje vai ser um tema assim mais técnico mesmo tá eu quero falar aí sobre essa parte aqui ó tá as ferragens que está aqui sobre a laje tá sobre a malha aí de distribuição quero falar aí sobre os negativos ok sobre alguns travamentos alguns mitos aí então esse vídeo vai ser bem interessante né pode ser que seja um pouquinho longo pode ser que eu consiga finalizar aí nos 5 6 minutos mas vai ser muito interessante você acompanhar até o final já vai aproveitando pessoal e deixa aí um ok aí um joinha para gente um curtir para ajudar o nosso canal aqui a crescer tá bom valeu então vamos lá vamos lá direto ao ponto pessoal é eu tô aqui vou apresentar um pouco aqui para quem não conhece eu tô aqui acima tá a minha garagem ali ó é um corredor ali é a isso mesmo ali é um corredor um beralzinho de 80 centímetros tá aqui é o vão da escada tá bom aqui ainda é parte de baixo garagem aqui é quarto sala cozinha banheiros enfim tem a planta e tem um vídeo aí detalhando isso daí vamos falar aqui é das malhas é antes de executar aqui porque pessoal qualquer serviço eu dou uma estudada mesmo mas vejo vídeos e leio e vejo normas e pego dicas e para poder chegar até aqui e eu verifiquei algumas coisas é interessante sabe no no youtube não vou nem dizer erradas não mas diferentes tem galera aí que eu vi que não usa né a malha de distribuição ou porque eu ainda não descobri isso daí eu sei que bem antigamente era até é algo comum mas hoje né raramente a gente se vê isso daí mas ainda algumas pessoas que não usam isso daí existem situações eu acredito que sim tá que existem situações que você é que você consegue aí dispensar o uso da 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 malha tá mas assim são pouquíssimas mesmo são exceções e eu acho eu acredito que não compensa então via de regra regra geral aí use sempre aí a malha de distribuição tá bom eu tô trabalhando aqui pessoal com o ferro ferro de cinco milímetros tá bom é tem gente que trabalhei com ferro de 4.2 milímetros tá ok a cada sei lá cada 15 centímetros 10 tem galera aí que trabalha inteiro na laje aí com o ferro de 6.4 né a cada 30 centímetros e tem galera aí que também trabalha com ferro de 5 milímetros né a cada 30 centímetros ou a cada 25 centímetros tá já tem muita gente que gosta de colocar a ferragem apenas nesse sentido aqui ó tá no sentido contrário ao do trilho tá aqui tá o meu trilho não sei como que você chamei na sua região tá se é valterrana se é paleto se é vigota treliçada mesmo bex enfim isso daqui tá ok então o pessoal coloca a malha né a ferragem apenas assim apenas uma né nesse sentido tá ok tá ok pessoal você não pode deixar de colocar isso daí na tua laje tá o nome disso aqui muita gente confunde tá vamos vamos nos atualizar aí galera vamos é vamos procurar aí né os nomes técnicos os nomes técnicos mesmo né mas principalmente nós aí que somos youtuber youtubers vamos é vamos passar uma informação mais precisa tá isso daqui ó isso daqui não é negativos embora esteja aqui sobre a laje isso aqui não é negativo isso daqui é malha de distribuição tá é uma ferragem de distribuição o que que ela faz distribui o próprio nome diz né ela serve para distribuir as cargas pontuais tá ela serve para distribuir ou seja né se eu tiver uma carga aqui em cima então esse peso né que vai estar aqui essa ferragem vai distribuir para o trilho tá que tá aqui a minha vigota treliçada e essa por sua vez vai lançar o preso o peso para a viga que parece que por sua vez distribui para o pilar para a fundação e assim sucessivamente pessoal é assim que acontece então essa malha aqui é muito importante se você não tem essa malha de ferro o que acontece o peso né vai ficar em cima aqui ó dá tá o concreto vai ficar aqui em cima apenas aqui em cima então não vai ficar muito legal isso daí é bem arriscado tá galera aí que não quer utilizar malha ou então usa a malha aí com espaçamento muito longo tá na dúvida e verifique com o teu engenheiro tá com teu projetista e é muitos também usam assim ó nesse sentido aqui ó tá vendo tá ok tá perfeito você puder usar na laje inteira aí nos dois sentidos ótimo excelente eu usei apenas aqui ó no meio tá cortei um ferrinho aqui ó tem mais ou menos dois metros aqui porque a minha laje pessoal não sei como tá aí no vídeo não é tão grande tá a minha laje aqui em cima ela tem três metros e meio mais ou menos nesse sentido aqui ela tem quase quatro metros tá aqui nesse cômodo aqui a mesma coisa o restante ele é muito pequeno ó dois e sessenta né aqui tem um e meio esse aqui já é maior porém aqui tem dois metros e setenta três metros e meio mais ou menos até aqui e enfim o maior vão que eu tenho é esse daqui mas mal chega quatro metros então o que que eu fiz no meio aqui pessoal vocês estão vendo aí nessa quantidade aí de de ferragem tá aqui no meio eu utilizei o ferro aqui também neste sentido aqui ó tá bem no meio aí da do ips tá do isoporo z aqui e desconsiderei aqui as laterais porque aqui eu já tô tendo aqui uma carga aqui negativa tá bem no meio nesse eixo aqui eu tenho aqui o maior esforço tá aqui vai ser a maior área comprimida tá e também tracionada eu tenho compressão em cima e tração na parte de baixo então para melhor fazer uma distribuição da carga eu utilizei exatamente aqui no meio é aí eu tenho essa outra aqui mas leandro e esse cômodo seu aí que é pequenininho aí você também colocou aí aqui pessoal porque eu sei exatamente quais são os móveis que vão ficar aqui na verdade aqui é mais peso de roupa né sabe aquelas coisas que a gente costuma guardar aí malas e tal então ele tem um certo peso então aqui eu coloquei praticamente no no cômodo inteiro ali que eu já não coloquei tá é um banheiro nos beirais lá tá vendo não coloquei nos dois sentidos apenas no sentido tá vendo lá porque porque apenas um tem um beiral tá não tem móveis não tem nada sentido aqui em cima na garagem eu coloquei porque aqui é um quarto tá e eu dispenso a colocação aqui ó bem próximo aqui dos apoios eu não utilizo e eu vou mostrar aqui para vocês aqui agora porque aqui ó ó como vocês podem ver negativo pessoal é isso daqui ó isso daqui é um negativo tá vendo e ele já chega aqui ó próximo a o restante que da minha malha então eu não costumo colocar tá o meu né o negativo que eu utilizo aqui é a grande maioria é um negativo de 8mm tá bom o famoso 516 aí para quem eu gosto de chamar aí né em polegadas tá então é isso daqui ó esse aqui é o de 8mm tá então coloco lá tem gente que gosta de colocar ele virado para cá virado para baixo a isso aí é irrelevante tá mas normalmente a gente usa ele com a ponta assim ó para baixo tá tem uma galera também que em vez de colocar aqui por cima coloca isso daqui por baixo tá por baixo aqui da trilheça galera é isso não fica legal tá porque o nome é negativo tá então a carga negativa ela tem que estar mais na parte de cima mesmo e não na parte de baixo vai funcionar se colocar aqui por baixo vai galera mas aqui em cima você consegue utilizar aí o máximo o potencial a eficiência da sua da sua ferragem tá esses negativos aqui embora não não dê para ver muito bem eu coloco ele em toda ponta tá cada final do trilho aqui eu coloco coloco um negativo ok deixa eu ver se vai dar para ver melhor aqui ó olha esse daqui esse aqui tá bem invisível porque não ficou no meio das é e das iguais aqui ó esse aqui o negativo tá que é um ferro de 8mm e aqui ó tá passando aqui o meu meu trilho aqui eu vou ter parede em cima vai lembrar pessoal que se você for por uma parede aí no caso aqui a parede de um de um banheiro é vai lembrar que é bom você fazer isso daqui ó tá colocar aí vigota um do lado do outro talvez você vai olhar aí meu vídeo vai falar assim leandro é aliás eu vou deixar isso aí um tempo para outro vídeo porque tá ficando grande então é o que eu quero dizer é sobre mais sobre essas malhas aqui tá tá aí um bom exemplo tá mas cada caso é um caso cada projeto é um projeto é assim que eu estou fazendo estou seguindo o projeto também da as orientações né da engenheira que fez aqui que calculou tá tô aqui ó fazendo isso aqui eu não fiz em todas tá não tô seguindo 100% não projeto mas pode dizer que uns 80 90% eu tô seguindo olha só fiz essa amarração zinha aqui porque aqui eu tenho um aqui eu tenho uma aqui eu tenho uma laje né e aqui eu tenho outro então é interessante fazer isso daqui não fiz em todas tá fiz mais aqui que é o maior maior vão então é isso daí espero que tenha tirado dúvidas aí de alguns de vocês se eu conseguir pelo menos tirar dúvida de uma pessoa aí já tá valendo tá excelente muito obrigado valeu